Se o amigo te expulsar Deus te chama, se ninguém não te ama Deus te ama, se o mundo te rebaixar Deus te levanta, se alguém te rejeitar Deus não te abandona, o teu pai te humilhar Deus te exalta, a tua mãe te maltrata Deus não te maltrata, o mundo inteiro Pode abandonar, pode machucar E te deixando feridas Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar e mudar a tua vida Se a tristeza incerte, só quer te ver assim Deus fala com você, tu não está sozinho Vou eu te honrar, vou eu te zelar Vou cuidar de você com amor e com carinho Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te levantar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá do seu trabalho Você é humilhar Na sua casa, você é maltratado O meu amigo também te abandonou Pra o dono do mundo, você é um tesouro de grande valor Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar O dono do mundo tem vitória pra te dar Se ninguém não te amar Deus te ama Se o mundo te rebaixar Deus te levanta Se alguém te rejeitar Deus não te abandona O teu pai te humilhar Deus te exalta A tua mãe te maltrata Deus não te maltrata O mundo inteiro pode te abandonar Pode te machucar E te deixando ferida Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar E mudar a tua vida Se a tristeza Se a tristeza insistir Só quer te ver assim Deus fala com você Que tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro te humilhar Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá do seu trabalho Você é humilhado Você é humilhado Na sua casa Você é maltratado O que os amigos Também te abandonou Pra o dono do mundo Você é um tesouro De grande valor Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar O dono do mundo tem vitória pra te dar O dono do mundo tem vitória pra te dar Tchau Tchau